Fala galera, como vocês sabem, primeira semana do mês de setembro a gente tem vídeo sobre relacionamentos Vocês estão estranhando, a Dani não tá aqui comigo, eu vim correndo aqui na garagem porque eu tenho uma surpresa pra contar pra vocês Essa primeira semana é muito especial, dia 31 é aniversário da Dani e dia 7 a gente faz um ano de casado Ou seja, eu quis fazer um vídeo falando sobre relacionamento, mas eu quis fazer uma surpresa pra ela também Então no final do vídeo vocês vão ver uma surpresa que eu preparei pra ela A Dani sonha em fazer aquele voo duplo e aqui na nossa cidade, em Santos, tem a rampa que você pode voar Então vocês vão ver como que foi o voo dela, ela não sabe de nada, ela não desconfia de nada Então acompanha com a gente esse vídeo, eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida E vai ser muito legal também pra você curtir como que foi a reação da Dani Fala galera, primeira semana de setembro, a gente tá aqui novamente Fala galera, primeira semana de setembro Nossa Lucas, já começou o voo Fala galera, eu e a Dani de novo aqui pra gravar um vídeo sobre relacionamento, primeira semana de setembro E nesse vídeo a gente vai falar sobre o que você fazer enquanto estiver solteiro Eu e ela já fomos solteiros e sabemos exatamente os sentimentos que rolam na nossa mente, no nosso coração Nessa fase de solteiros A gente questiona Deus, a gente questiona as pessoas, a gente questiona tudo que tá acontecendo ao nosso redor Às vezes você tá parado ali e pensa, ó Deus, por que aquela menina não me olha? Por que aquele menino faz isso comigo? E a gente fica perguntando, Deus, será que o problema é comigo? Será que eu tô errado? Será que eu tô fazendo tudo da maneira contrária que eu devo fazer? E é muito importante nessa fase a gente ter alguns direcionamentos na nossa vida, na nossa mente Pra que a gente saiba passar pela fase de solteiro com êxito Então no vídeo de hoje a gente vai dar oito dicas práticas pra você fazer enquanto estiver solteiro Antes a gente queria frisar que não existe uma receita pra pessoa certa, pra pessoa perfeita Então por favor, leve esse vídeo a sério A gente não tá dizendo que existe uma pessoa certa pra você que deu seu quadro, tá? Beleza? Então a gente vai fazer um pouco diferente hoje A gente fez um frufru aqui, a gente pegou uma caixinha e colocou as dicas aqui Então a gente vai soltear as dicas A gente já definiu o que cada um vai falar, mas a gente vai soltear as dicas Vou deixar as dicas primeiro, tá aí no papelzinho Como demonstrar interesse? Eu acho que quando a gente é solteiro, tem muitas pessoas ao nosso redor E a gente tem que ter muitas amizades mesmo E conhecer bem os amigos que estão perto de nós, as pessoas que se aproximam E realmente demonstrar interesse pelas coisas que a gente se interessa da outra pessoa Conhecer, se importar com as pessoas Porque quando você conhece melhor as pessoas Você percebe quem tem o pensamento mais parecido com o seu Pra você ver se dá certo, se tem alguém ao seu redor que vale a pena você investir E é muito importante que quando você tem alguém que você se interessa A pessoa sinta que você se interessa por ela Que a pessoa veja que você gosta das coisas que ela gosta Que você se importa com os problemas dela Tanto pro homem quanto pra mulher O homem gosta de ter uma mulher parceira A mulher gosta de ter um homem que admira Que se interessa pelas coisas que ela gosta E quando você tem essas pessoas ao seu redor Você vai descobrindo quem é mais parecido com você E nada impede você de Poxa, eu acho que você é interessante Mas no decorrer da conversa Poxa, não rolou Não bateu aquele negócio Você pelo menos tentou E você ganhou mais uma amiga aí Então por isso que é importante você ver o interesse Os interesses baterem Porque quando vocês começarem o relacionamento Vocês vão estar trilhando o mesmo caminho Agora eu quero ver Que ela esteja disposta a ser conquistada E que ele esteja disposto a conquistar Você com certeza já ouviu O que vem fácil, vai fácil Então homens valorizam aquela conquista O homem valoriza aquilo que ele consegue com o suor do seu esforço Poxa, eu mandei um bilhetinho pra ela Eu lembro quando estava Paquenando a Dani Eu mandava uns mensagens pra ela E ela demorava pra responder Então isso tudo valorizava Esse lance Não queria sair sozinha Queria sair com a galera Pra conhecer melhor Inclusive foi a sogra que me deu uma ajuda Nessa parte A gente foi na igreja A sogra meteu o pé e falou Você vai sair com ele Eu fiquei Não, não pai Eu não quero sair sozinha com ele Então tipo Não se joga direto Tipo Eu já vi uma série uma vez Que o cara falou Eu te amo pra mulher No primeiro encontro Nossa Não seja esse cara Não faça esse tipo de coisa Então vai na manha Ninguém gosta de gente desesperada Exato E o homem ele tem que sentir Que ele tipo Poxa, eu fui conquistando meu espaço Fui fazendo uma coisinha aqui E ela é especial E a mulher gosta de Não dá pra qualquer um Né, então Pega meu furfuro, vem Bora Não fique ansioso E nem se desespere Isso é bom, hein Tem a ver com o outro, né Não se desespere Ninguém gosta de gente desesperada As pessoas gostam de pessoas Que sabem o seu valor E que estão seguras de si E seguras em Deus Quando você confia em Deus Você sabe que ele vai cuidar de tudo Você não fica Desesperado Por alguém Porque você está bem consigo mesmo Tipo, se eu perguntar pra todo mundo aqui Eu falar Você quer um relacionamento Saudável, duradouro Ou você quer um relacionamento De qualquer jeito Vocês vão responder pra mim Eu quero um relacionamento Saudável e duradouro E você acha que isso Simplesmente vai vir Do nada Vai cair pra você Ou seja A gente está falando aqui pra você Ore e espere Confie em Deus Aquilo que ele tem pra você Vai se cumprir Então você deve ter paciência Não se desespere Respira comigo Fala comigo Eu vou encontrar a pessoa certa Pra minha vida No momento certo E no tempo que Deus determinar pra mim Pra você Cuide da sua aparência Com certeza o interior Ele é mais importante Você não deve Namorar alguém Só pela beleza exterior da pessoa Porque a pessoa Ela exibe ali por fora Porque muitas vezes as pessoas Exibem aquilo que elas não são Então quando a gente diz Cuidar da aparência A gente diz que você deve se valorizar Como é se valorizar? Cara Você vai sair Coloca uma roupa legal Toma um banho legal Arruma o cabelo Penteia o cabelo Escova o dente As vezes a gente fala isso Parece muito bobo Mas a gente já escutou isso Em 2019 Pessoas que não fazem isso Tem gente que pensa assim A pessoa tem que me amar como eu sou E é assim gente Mas todo mundo gosta de alguém bonitinho Você quer alguém lindo E não quer se arrumar? Como assim? Todo mundo espera alguém Se você espera ter uma pessoa bonita Arrumada Apresentável do seu lado Seja você essa pessoa também Próxima Seja você uma pessoa de Deus Quando a gente Normalmente a gente vê Muita gente buscando Uma pessoa muito de Deus Uma pessoa cheia do Espírito Santo Nossa Que onde chega Faz a diferença Só que você É uma pessoa Não busca essa pessoa Que fica em casa só Vendo TV Não busca Deus Não sabe da Bíblia E você quer encontrar uma pessoa Muito melhor do que você Isso não vai rolar O negócio é você ser Uma pessoa muito boa Porque alguém muito bom Vai se interessar Se não São mais ou menos Não se interessar Olha o que diz a Bíblia Amós 3.3 Duas pessoas andarão juntas Se não tiverem de acordo Então por isso Busca antes de tudo Ser uma pessoa Que você deseja Estar ao lado Aí você vai atrair Pessoas Iguais Para a sua vida Próximo Olha Deus dizendo Sobre o seu sonho Eu lembro quando eu era solteiro ainda Eu cheguei para minha mãe E falei Mãe Eu quero uma mulher Que tenha cabelos Morenos E cacheados E Deus me atendeu Especificamente Na minha oração Ela mudou um pouco Mas tipo Quando veio para mim Era morena De cabelo cacheado Ou seja Por que eu quero dizer isso A gente precisa exercitar A nossa fé A gente precisa Orar a Deus E isso é como Um exercício Da nossa fé Deus Eu quero uma pessoa Assim assada Eu quero uma pessoa Que tenha os mesmos planos Que eu Eu quero uma pessoa Que trilha os mesmos caminhos Que eu É claro que O cabelo Foi uma Foi tipo Uma brincadeira Com Deus Com Deus não Com a minha mãe Uma bobagem Que eu falei ali Mas tipo Um capricho Um capricho de Deus Então Exercite A sua fé Exercite A sua oração Fale com Deus Aquilo que você deseja Aquilo que você espera Numa pessoa Não espere Que você vai encontrar O Brad Pitt Exato Porque é algo Bem difícil de acontecer Exato Então assim Se vier Não era Deus Mas se não Gente Procure algo Que seja real Sabe Porque Tem coisas muito mais importantes Que esses detalhes Para você orar Próximo Respeito É importante você saber Que a pessoa Que você vai encontrar Ela é do outro sexo Do sexo oposto E isso já é suficiente Para ela ser bem diferente De você Pode até ter muitas coisas Parecidas Mas não vai ser Igual a você Porque é importante Ter diferenças Os homens e as mulheres São bem diferentes As mulheres Elas pensam o tempo inteiro Elas são rápidas Por isso E várias coisas E os homens Ficam as vezes Paradas Sem pensar em nada E você não sabe O que está rolando E você fica Me fala Me fala Me fala É muito isso Então é importante Que você aprenda A conviver com isso E não force a barra Para ele ser Outra pessoa Você respeite Quem ele é Pode até ajudá-lo A melhorar Isso é bem importante Mas não force a barra Para ele ser Quem você idealizou E ponto Porque o respeito É fundamental Para o sucesso E o relacionamento É Então O outro Busque a pessoa de Deus Onde ela possa estar Muitos querem encontrar A pessoa certa Em lugares errados Por exemplo Você não vai encontrar A pessoa de Deus Na balada No barzinho Até você pode Encontrar alguém A probabilidade É bem mínima Vai estar desviadinha A pessoa Muitas Você Aí não vai dar Pode ser que não Mas a maioria das vezes sim Mas não vai dar muito certo Eu conheci a Dani Na faculdade Ela fazia uma célula Aniversária Falando de Jesus Evangelizando A galera da faculdade Isso foi O que nos uniu Então A Bíblia diz Em Provérbios 31 Que A Bíblia Compara a mulher Como uma joia Preciosa Então Joias preciosas Não são encontradas Em qualquer lugar Hum O que é joia preciosa Eu acho que vai dar menos Que os outros Vai dar uns Dez Quinze minutos Por aí Por aí Quinze minutos? Acredito É É o que está dando Acho que tem mais um aqui É Lucasinha O que é que você me adrontou? O que é que você está me adrontando? Oxe Ah, mentira Que legal Obrigada Estou muito animada Obrigada 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 Te amo A galera do vídeo Já estava sabendo A surpresa toda Esse frufru todo Foi só para tentar Fazer uma coisa Diferente aqui Ela sempre teve o sonho De voar De Paraglider De Asa Delta E aqui na nossa cidade Em Santos Tem o morro Onde você pode voar Onde você pode fazer Então Você vai acompanhar agora Como que foi Esse voo da Dani Nossa Jura? Que legal Deus abençoe E até o próximo vídeo Adorei Que demais Amor Já treinhei um Dez e meia Que gostoso Gostou? Obrigada O que é isso? É! É bastante uma salva! Ai que demais! Gente, a melhor sensação possível Nunca imaginei que ia ser tão delicioso Maravilhoso Meu Deus, que coisa incrível Amor, te amo muito, você é demais Amor